Passamos a apresentar Diocese em Evangelização São Paulo escrevendo a primeira carta aos tessalonicenses, o primeiro escrito do Novo Testamento foi essa carta. Ele elogia essa comunidade, mostra como que retratos dela. Nós vimos que a comunidade da Tessalônica era uma comunidade missionária. Ele elencou ali vários aspectos, vários pontos da missão que aquela comunidade estava atenta e fazia. Hoje ele colocou aqui outros pontos de elogio dessa comunidade, mostrando como que elas viviam esse mandamento do amor a Deus e ao próximo. Então ele disse, vocês são imitadores de Cristo, acolhedores da palavra e vivem a alegria do Espírito Santo. Olha que beleza de comunidade, que modelo para nós. Imitadores de Cristo significa se esforçando para fazer sempre o melhor, para fazer como Jesus fez, por causa de Jesus. Acolhedores da palavra, porque não é outra palavra do mundo de fora que vai determinar a vida de nenhum dos cristãos. É a palavra do Evangelho, é a palavra da Bíblia. A vida do cristão e a vida da comunidade tem que ser orientada pela palavra de Deus. E eles faziam isso. E viviam na alegria do Espírito Santo. O que é a alegria do Espírito Santo? É a alegria pascal. A alegria da vitória. A alegria de quem superou os sofrimentos, as dificuldades da Semana Santa, da paixão, da morte. Está respirando agora a graça da ressurreição. O clima de Páscoa que Jesus deixou e vai soprando ele com o seu Espírito. Então, essa comunidade se torna um modelo para nós, um estímulo para a nossa caminhada. Para resumir tudo isso, guardemos bem duas palavras. Agora, se nós queremos cumprir esse mandamento de amar a Deus e de amar ao próximo, duas coisas. Amar a Deus significa adorá-lo. Deus em primeiro lugar, Deus acima de tudo. Só é a Ele adoração. Há mais nada e há mais ninguém. Segundo, servir o próximo. Estar pronto, ajudar, ser misericordioso. Então, é com essas duas atitudes, adorar a Deus e servir ao próximo, que a gente vive esse evangelho que Jesus nos ensinou hoje. Diocese em evangelização.